Música Nefos, o melhor celular custo-benefício do mercado, mais informações na descrição Vem cá então, lá vem a placa, lá vem a placa, tchau cara, tchau seu otário, deixa eu ver, ai, ai, é, é, não deu, caraca essa fase é maldita galera, até hoje essa fase é maldita, os caras vão ficar ali ó, um já vai bugar ali Ó, tem dois lá dentro do caminhão, três, dois, três, caraca, os caras já vão enrolar, mas um já vai se jogar ali, opa, outro, é, dois já estão se jogando, ao menos os caras não estão pensando em enrolar galera, dois já foram, falta só dois, um tá parado lá na frente E o outro tá tentando chegar nele, vamos ver se ele vai conseguir Ai meu Deus, vai dar uma cabeça, ai, nossa senhora Ai cara, boa moleque, passou de um caminhão pro outro É, então Então, se esse ali comemorar eu vou ficar triste Ah bom, ainda bem que você não comemorou cara, não ia ficar triste, o cara não fez nada galera O cara ficou parado a luta inteira ali Moedor, vamos lá, vamos no moedor agora, rapaz, no moedor é porradaria come Porradaria come tio Ok, vamos lá, vamos pegar o cara que ganhou a passada aqui já de cara Já vamos descer a porrada nele, vem cá, vem cá seu malandro Vem cá, vem cá, você vai fugir de mim não Tá achando o que malandro, tá achando o que, você não vai ganhar de novo não Sem fazer nada não Meu Deus do céu Ah, os rosinhos vão atrapalhar agora Calma aí, sai daqui, sai Sai, deixa eu pegar ele Cara, você mesmo, eu tô com raiva de você Isso, vai pra aí, vai então, vai pra aí então Tô estompando ele galera Vai embora daqui, seu pedaço de merda Falou Vacilão Porque o bagulho é louco tio E você vermelhinho O que? Segurei dois aqui Eu preciso que separe a briga Sai daqui rapaz Ei rapaz, pera aí Separe a briga Vem cá, Zuzinho Não gostou de eu te bater não? Eu bato de novo Se achar ruim, eu bato de novo rapaz Porque nós é assim Eu espanco você aqui tio Ai, ai, toma Toma o retorno Esse é o famoso dano de retorno, conhece? Opa, quebrou uma cerca ali Ai, não posso cair aqui agora não Que tá sem cerca ali Tá perigoso Ai, meu Deus do céu É o Spike Você acordou também? Você Nossa senhora Isso, vai sozinho aí, vai Sai daqui Oh mãe Me ajuda Tá difícil de levantar Oh, meu Deus do céu Segura, segura Calma, calma, calma Calma, calma, calma Sai daqui Não Nossa senhora Nós dois voltou Falou, otário Agora é hora de pegar aqueles dois ali Vamos lá, rapaz Nós tá voltando com o estilo no Gagbis, galera Vem cá, seus otários Vem cá Já derrubei um Agora é derrubar esse outro Já foi dois Vem cá então Vem pra cá Isso aí Separei, separei Vem cá Vem cá, pá Ai, tomei um na cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai 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 Não Não Nossa senhora Vai, morre logo, miséria Pode segurar aí Faleci Nossa, o cara tá lá Ele não vai morrer, galera Porque tá segurando Enquanto isso, o outro tá subindo infinitamente Como assim, jovem? Na minha época Isso não era possível Olha Que da hora E a força dele é infinita, é? O vermelho também subiu Cara, como assim Você tá em cima assim E não acaba a sua força Aí Ah, meu Deus Achei que ele ia cair, galera Será que ficou dois amigos vivos? Não é possível Ah, tá subindo os dois mesmo Vai, se dá porrada aí Vai Se dê empurrada Vamos ver Ah, tá um correndo do outro Brincadeira, viu? É brincadeira Esses gringos Eu vou te falar um negócio, galera Vou ter que dar um pause aqui Pera aí Ok Ok, o cara fez o favor de se matar Muito obrigado, senhor Morreu Morreu Caraca A gente tinha que ter ganhado essa A gente tava jogando bem A gente tava dando altas porradas Tava indo bem Ah, essa daqui não tem como, cara Essa daqui é complicada Vou jogar esse cara afogado aqui Calma aí Calma aí Esse cara ficou com raiva de mim, galera O cara ficou com raiva de mim Sai daqui Ai Ai Sai Não, que isso? Que isso? Sai O cara ficou com raiva da gente, velho Ah, ficou o cara que não faz nada Com o outro ali que fica brincando de parkour Aí lascou Aí lascou Aí não vai virar nada isso aqui É, ao menos o outro tá tentando pegar Ó Ó Ó Ó Vai, pega ele, pega ele, pega Isso, quase, quase Vai, 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 vai Vai que sai um nocaute aí Vai Boa, moleque Chuta ele, derruba ele Vai Tá indo Tá acertando As porradas tá acertando Aí, caiu Boa Caraca, o cara já ganhou duas, galera O cara já ganhou duas Me tira de pé daquele cara azul, velho O cara tá nervoso comigo E olha que eu tô com ping alto, hein, galera Ih Nem foi Ah Ih Não entendi Trocou a fase automática Vou sair com os dois que tomam com vitória Eu preciso ganhar dos dois, cara Nossa Vai Ih Vai Sai daqui Ó, meu pai Sai Meu Deus do céu Eu não tenho forças pra levantar Esses caras mais, velho Na porrada eu sou o melhor, cara Não tem jeito Sai 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 daqui Sai Pronto Eu sou o melhor, cara Nossa, joguei o cara lá do outro lado Lá no outro teleférico de novo Sai daqui Toma Eu tô falando Na porrada, rapaz Não tem ninguém que treta com nós, não A gente é monstro Ah, só caiu o cara Aí ferrou Ele vai cortar a corda Ele vai cortar a corda Ele vai cortar a corda Não Vamos ver Aí ferrou Eu não consigo escalar igual ele Meu Deus do céu Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou pra lá Tenho duas opções Ele tá tentando cortar a corda, velho O carinha, ele não segura na parede Aí, caiu, caiu, caiu Caiu Ganhei Ganhei Ganhei, rapaz Me respeita, rapaz Na base da porrada aqui, tio Respeita nós, tio Aqui é old school Aqui é old school, rapaz Aqui dava aula no gangbisc Olha que eu tô jogando com ping gringa Gringa ainda, tio Se eu jogasse com ping BR Vocês iam ver que que era porrada Vocês tão dando a sorte Eu tô alagado Vocês tão, ah lá Vocês tão dando a sorte, tio Vai Ih Olha isso Eu não consigo levantar mais Eu não Ah, mano Aí não dá, produção Tem um caindo Beleza Acho que o cara ganhou, galera Deixa eu ver Acho que ele ganhou três Deixa eu ver Não, tá empatado Tá empatado O próximo que ganhar três Acho que termina Temos que ganhar essa daqui, hein, galera Pra empatar Nós tudo Vamos lá Vamos lá É, eu tenho que eliminar você Ai, ai Ai, ai Você ficou com raiva de mim agora? Larga esse latão, hein Larga Larga esse latão Sai fora daqui, tio Vou jogar o latão aí pra você, ó Tomei, você não queria o latão? Tomei, ó Joguei o latão aí pra você Oh, meu Deus do céu Vem cá Vem cá, seu otário Vem cá, seu otário Vem cá, seu otário Eu preciso Vem cá Você não vai fugir de mim, cara Você não vai fugir de mim Não adianta você fugir de mim Você vai comigo aqui Você não vai fugir de mim Não vai Eu já falei que não vai Cadê o trem agora? Cadê? Tchau Ah, tio Na porrada eu já falei Não tem vez Ai, ai Calma aí Ai Não, eu só cheguei aqui de transo Vou ter que matar o vermelho Que o vermelho Ai, ai, ai Agora sobrou pra mim Agora sobrou pra mim No meio dessa treta Calma aí Deixa eles se matarem ali Calma aí, galera Deixa eu pegar o cone aqui Com a teça Eu 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 Vou chegar dando conada Na parada ali, ó Se os caras não se matar logo Eu vou dar uma conada Eu vou dar uma conada Na cara dos caras aí, véi Eu vou dar uma conada, ó Segura o cone Olha o cone Vai, gente Se mata, véi Tô esperando vocês se matar aí Pra mim Pegar o vencedor Já matei um Vocês Se vira aí Vai cair agora Tchau Ai Ai, então você quer brigar, então Então você quer brigar Então você tá achando que você tá Tá forte assim, tio Então você tá achando Larga o cone aí O cone é meu Sai Ó, tira esse cone da frente, rapaz Ó Ai, tomei um nanuca aqui Tá achando o que, tio? Então pera aí, então Então pera aí, então Toma Vem cá, fio Vem cá, fio Já falei Me respeita Respeita que aqui é o old school, tio Mas você voltou, cara Mas você voltou, cara Você voltou, cara Você voltou, cara Você não tem amor à vida, não, cara Você não tem Acho que é bom você ter amor à vida, cara Porque senão, tio Eu te espanco aqui em cima, tio Vai fora aqui Nossa, esse lag Vem cá, não vai correr, não Você não vai correr de mim, não Você não vai correr, tio Já falei que você não vai correr Vem cá Ah, mano Esse lag Meu Deus do céu Já falei que você não vai ganhar de mim assim Ah, mano Ah, mano Olha isso, galera A gente dá porrada O cara ficou parado lá atrás, galera E ganhou, velho Aí não dá, galera É o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mas a gente tá dando porrada fácil Deixa o seu like Se não for inscrito, se inscreva Valeu Falou É nóis Tchau 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 Obrigado.